O MER de Torrinício Marne é português. Manuel da Silva foi eleito nas autárquicas de 2020 para liderar os destinos da cidade que conhece como a palma da sua mão. Chegou à França em 1968 e depois de uma vida dedicada à tipografia, surgiu um inesperado convite para a entrada na política. Precisava naquela altura de um português, porque há aqui muitos portugueses em Torrinji, e disseram, então não queres fazer parte de uma lista. Eu era presidente de um clube de futebol e um bocadinho conhecido e disse, ah, era bom que tu viesse para a equipa, porque conhece muitos portugueses, etc. E era bom para dar-lhes um jeito à equipa, porque naquele tempo aquela equipa não havia grande porcentagem para ganhar as eleições em 2008. Mas contrariando as sondagens, a lista acabou mesmo por vencer. Manuel da Silva entrava assim para a gestão de Torrinício Marne e pouco a pouco foi-se inteirando das necessidades do município e sentindo a vontade de se candidatar à presidência da Câmara. E o presidente da Câmara, naquela altura, lá me deu umas coisinhas a fazer na animação e depois uma pessoa prende-se ao jogo e comecei a me interessar à vida da Câmara e pouco a pouco, depois tive uma variadora nos trabalhos, nas estradas, etc. E até agora, 2020, decidi com amigos meus de me apresentar e ganhei as eleições em 2020. Desde julho de 2020, que é o responsável máximo pelas políticas do município, que conhece como ninguém. Vivo aqui em Torrinhi desde 1981. Conheço muito bem a vila. O meu objetivo é de continuar a guardar uma vila, como eu uso a dizer, uma vila na campanha. Uma vila que não cresça muito. Temos entre 10 e 11 mil habitantes. O objetivo é de chegar a 12 mil em 2030, não mais, porque a vila não pode crescer assim muito. E para guardar uma qualidade de vida que as pessoas se sentem bem aqui, um bom viver aqui na vila. Temos ali a floresta, temos campos, temos... Pronto, não quero que seja uma vila só de Betão, como se diz aqui, ser uma vila de Betão. Quero uma vila que seja agréable a viverem. Foram vários os trabalhos que identificou como prioritários para Torrinhi e Sio Marne. Por exemplo, aqui a Câmara, as escolas, há anos e há anos que não houve trabalhos feitos para economizar energia, para renovar os batimanos municipais. Estão todos o ginásio e outras coisas e é uma coisa que uma pessoa não pode deixar isso porque custa uma fortuna para aquecer, para almear, isso tudo. É isso que eu quero, quero pôr outra vez os serviços municipais na praça que é a sua. Localizada no departamento de Sénémarne e aproximadamente a 25 quilómetros de Paris, Torrinhi encontra-se numa região com forte presença portuguesa. Há Torrinhi, mas há Pompon, ali daquele lado, há Damar, do outro lado a Lany. Há muitos, muitos portugueses aqui nesta região, sim. Mas aqui na minha vila penso que representa mais ou menos 10%. E por isso, faz parte dos seus planos incluir projetos dedicados à comunidade portuguesa. E eu penso que durante a mandatura vou montar uma associação portuguesa aqui. Eu ou outros, ou amigos meus, porque eu tenho muita coisa a fazer e não posso estar em todo lado, mas penso que sim. E são várias as ideias que tenho em mente. Pode começar por uma germinação com uma vila portuguesa. Eu não digo Pombal, mas falei isso com o Pedro Pimpão, por exemplo, o presidente da Câmara de Pombal. Organizar coisas assim com os imigrantes, fazer festas com Pombal, por exemplo, para os imigrantes, para as pessoas que são da origem portuguesa, de Pombal e da região, ou de outras regiões, não interessa, não é? E tenho muitas proposições desse lado, mas uma pessoa tem que trabalhar isso devagar, não é preciso precipitar-se com isso, mas é a minha ideia é isso. E até vou fazer uma confraria do azeite aqui em Torrinhi. Estamos a pôr isso, a montar a associação. É um princípio, é o princípio já dessa associação. A cumprir o primeiro mandato, Manuel da Silva não descarta uma segunda candidatura à Câmara de Torrinhi e Siomarne. Eu quando, em 2020, disse vou fazer um mandato e chega, vai chegar. Mas é verdade que um mandato de seis anos é longo, mas também é muito curto, porque uma pessoa, quando quer pôr em praça o que uma pessoa pensou, o nosso programa, não é como numa empresa privada, é muito dura pôr... Uma pessoa pensa uma coisa hoje e só vai pôr em ação daqui a dois ou três anos. Uma pessoa pensa uma coisa hoje.